15 carros destruídos em um incêndio que atingiu três lojas em Taguatinga, isso no setor H-Norte. Ninguém se machucou, ainda bem, mas foi um susto e tanto para os moradores. Olha aí. Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram acionados para um incêndio de grandes proporções aqui no setor H-Norte. As causas ainda são desconhecidas. Aproximadamente 22 viaturas, vários militares empenhados para debelar as chamas. Começou um foguinho no pé do poste, eu estava chegando com minha esposa, aí eu fui e estacionei o carro. Eu subi no apartamento, abri a porta e ela entrou. Eu voltei para pegar a sandália e quando eu olhei o foguinho, eu corri, gritei para chamar o bombeiro, saí gritando na rua para os vizinhos saí, abuzinando, tirei o carro do local, estava todo queimado agora. Graças a Deus retirei minhas filhas, minha esposa e saí buzinando e graças a Deus todo mundo saiu dos apartamentos. É só danos materiais. Infelizmente, grande, de grande proporção. Aí eu escutei os barulhos, levantei para ver o que era. A hora que eu cheguei em cima, na sacada, eu vi um fogo, mas não estava tão grande. Eu desci correndo para chamar minha família. A hora que nós desceu, o fogo já estava lastrado, já estava bem alto o fogo. Aí eu olhei para os vizinhos que não estavam acordados e comecei a chamar, a gritar, né, para eles saírem. É a segunda vez, já.